Olá pessoal aqui é Fábio com o canal Curioso Minha gente, hoje eu vou falar de mais uma lenda urbana E a de hoje nós vamos contar a história do fantasma de Tereza Bicuda Então vamos falar um pouco sobre essa lenda? Bora pro vídeo! Tereza Bicuda era uma moça muito malvada Que maltratava sua mãe de todas as formas Colocava a idosa para mendigar na rua Batia nela e a humilhava Pense numa filha, viu? A maldade chegou no extremo Tereza colocou um freio de um cavalo na boca de sua mãe Motou nela e saiu cavalgando Vixe Maria, isso é uma filha mesmo? Enfrenta a todos que passavam pela rua A pobre senhora morreu, claro né? Com uma judiação dessa Mas antes ela amaldiçoou sua filha Desnalturada No meio de religiosos e de extrema moralidade Da antiga vila de Jaguará Tereza Bicuda era uma aberração para a sociedade Decrente, nunca visitava uma igreja Quando passava em frente de uma igreja Ela virava o rosto e começava a goguejar No caso, falar baixinho Ela também trabalhava aos domingos Para que o povo visse Que ela não respeitava as tradições Iglesiática Que era do tempo dela Um dia, Tereza morreu Ela foi enterrada na capela do Rosário Sem cerimônia preliminar No caso, não teve missa Não teve oração Não teve nada para ela E também, como não se era de esperar Ninguém achou ruim porque ela morreu, né? Por três noites seguidas Ao soar da meia-noite A população ouvia Medrosa os gritos Que ela soltava Tereza pedindo Para que retirasse seu corpo De dentro da capela Bicho, até na morte A mulher não gostou de estar em igreja, hein? À meia-noite Em ponto Ela saía do túmbulo E percorria as ruas da cidade Ou daquela pequena viva Gritando desesperadamente Os moradores Viam um imenso vulto branco Correndo pela vila Deixando cair das suas vestes Sujas lágrimas de fogo Que deixavam um cheiro muito ruim no ar E era um cheiro de enxofre O povo quis pôr um fim Ao sofrimento dela Eles exumaram o corpo de Tereza Bicuda E levaram o corpo Para a Serra do Jaraguá Em um lugar pedregoso E jogaram ali o corpo dela E logo em seguida Que colocaram o corpo dela lá Um forte cheiro de enxofre Parou no ar No local onde jogaram o corpo dela Nunca mais nasceu nenhuma planta Mas também Tereza Bicuda Não aterrorizou mais Com aqueles gritos Aos moradores No caso que ela saia gritando À meia-noite Os moradores da cidade Nunca mais ouviram isso E essa é a história De Tereza Bicuda Mais uma meda urbana Brasileira E que muita gente Deve conhecer Mas para quem não conhece Aqui é a história De Tereza Bicuda E já sabe pessoal Quem gostar Curte, compartilha Deixa o like Valeu pessoal E aí Tereza Bicuda